Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa. Aqui é a Perlona. Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui é a Rubi, que é uma mutação da uva Itália. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Meu Deus! O que é isso aqui? Nossa, ajuda aqui! Voltamos em seguida com o esporte e o comentário do Paulo Roberto Falcão. Até já!